Então, vamos lá. Esse ladinho, né? Esse dói muito. Às vezes dá menos trabalho do que o outro. Então, vamos lá. E esse lado também. Esse é mais. Aí, é? Aí, é? Amém. Não, não quer sair, não. Aliviou? Vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. A gente precisa dar um gráfico aqui. Vamos lá. Já aliviou tirando as unhas, agora alívio maior tirando as peles. Sempre embaixo de uma unha, tem sempre essas peles aqui que incomodam a beça também. Olha isso que legal. Que show! Quanta coisa, né? E às vezes a pessoa até nem sabe que o que incomoda tanto é isso aqui. E aí... Ó, chega e fica fundinho, ó. Agora o que você tem que fazer é hidratar bem esse cantinho. Pra não ter mais esse problema ou ir diminuindo, né? Diminuindo já faz uma grande diferença. E aí... 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 Preciso tirar essa pele aqui, minha amiga. E aí... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse ladinho que tu fala que dói muito. É. Mas o pé dói mais a esquerda. Não vai quebrar rápido, né? Uhum. Uhum. Que dói, né? Tá agarrado. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha a câmera nos vídeos. Fica um vai e vem de pé pra lá e pra cá. Porque eu não consigo segurar só no ângulo só aqui, sabe? Aham. O meu editor que sofre. Que raio que todo mundo fica quieta com esse dedo num lugar só. Me fala, cadê o verão que disse que já foi embora e o calor não foi? Não tem nada, gente. Não tem nada. 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 Não tem nada.